Abertura O que eu quero é salvar Paparaya vai Paparaya vai Paparaya vai Oh, oh, oh Mais que nada, sabe a minha vez que eu quero passar Posição vai estar animada O que eu quero é salvar Oh, oh, oh Variada Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mais que nada, sabe a minha vez que eu quero passar Posição vai estar animada O que eu quero é salvar Paparaya vai Paparaya vai Paparaya vai Oh, oh Mais que nada, sabe a minha vez que eu quero passar Posição vai estar animada O que eu quero é salvar O que eu quero é salvar Oh, oh Mariana vai Paparaya vai Oh, oh Mariana vai Paparaya vai Paparaya vai Oh, Maria Laiu 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 Oh, Maria Laiu